Olha essa pata de camelo, lindo esse cabô de fusca Corte baixo, olha pro espelho, tira o bó e me usa E macia como a neve, sou um massagista de mãos leves A atendimento é nunca fofo, vem poliglota pro alberque Ó a pata de camelo, mano cê perdeu, ela veio aqui em casa E depois me deu várias aulas de idioma, quis me ensinar Mas só pro capô de fusca que eu consegui olhar Ó a pata de camelo, mano cê perdeu, ela veio aqui em casa